Olá, pessoal, bem-vindos. Nós estamos aqui na Voito para mais um episódio da nossa websérie Leading the Supply Chain Revolution, liderando a revolução de cadeias de suprimento. Toda segunda, às 19 horas, você já sabe, no canal da Voito, a gente vai ter um novo episódio desse quadro, desse programa, em que a gente sempre convida uma pessoa de peso hiper experiente nessa área de cadeias de suprimento, de supply chain, para dividir com a gente insights preciosos que eles têm da vivência prática nessa área. Então, meu nome é Henrique Corrêa, eu sou professor de gestão de operações, cadeias de suprimento, aqui numa universidade no centro da Flórida, chamada Rollins College, e eu ensino na escola de pós-graduação, na Cramer Graduate School of Business. Mas antes da gente começar e de eu apresentar o nosso convidado de hoje, deixa eu chamar o Gadu. Oi, Henrique. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo também, já vão se aconchegando aí, preparando papel, caneta, porque o nosso bate-papo de hoje vai ser super legal, né, e eu espero aí que vocês consigam tirar muitos insights, né. E, bom, a gente gosta bastante da interação de vocês aqui pelo chat, então, preparem já as perguntas que vocês querem saber sobre essa temática, e se você quer saber mais aí, né, sobre as temáticas desse nosso bate-papo com o Henrique, ou então quer saber sobre as nossas outras webséries, estudo sobre gestão e negócios, segue o nosso Instagram, do arroba Grupo Voito, também se inscreva aí no nosso canal, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, deixa o like, compartilha esse vídeo aí para amigos da faculdade, colegas de trabalho, né, porque é um conhecimento muito rico, eu aprendo muito com esses bate-papos, sempre acompanho, né, hoje aqui estou substituindo a Babi para poder trazer esses recados, mas quando eu não estou aqui fazendo como nesse momento, privilegiado, né, Henrique, de camarote para poder assistir, eu estou lá também no backstage fazendo todas as minhas anotações, aproveitem, compartilhem os insights, então, a gente tem a nossa campanha aqui do Insight premiado, que se você aprendeu aí, teve um aprendizado muito legal dessa live, e quer concorrer a um prêmio, né, porque a gente valoriza esse seu aprendizado, tire uma foto, né, posta lá nos seus stories no Instagram, marcando o arroba Grupo Voito, e escreva lá o seu insight, que a gente vai colocar você aí, vai valorizar o seu conhecimento, colocar o seu conhecimento em evidência, repostar no nosso Instagram, e além disso, os melhores insights concorrem a prêmios, né. O nosso último recado, o que eu gostaria de deixar é, QR Code, né, vai ter um QR Code aí na sua tela, né, onde você vai acessar o manual de bordo desse nosso bate-papo, e nesse manual de bordo a gente deixa sempre materiais complementares acerca da temática desse bate-papo, e também a gente vai deixar os insights coletados aqui em tempo real em relação a essa conversa que a gente vai ter hoje, né. Então, se você quiser pegar depois aí todos os insights que a nossa equipe anotou, fique atento aí também, acesse o manual de bordo, não deixe de apontar o celular para o QR Code na tela, para você não perder nada. Bom, então, sem mais delongas, né, vamos chamar o Marcos para a tela para a gente poder começar esse bate-papo aqui, né. Pessoal, o meu convidado de hoje é um cara muito especial, assim, além de ser um amigo de longa data, é um cara com uma formação acadêmica sólida, ele é engenheiro mecânico, ele é pós-graduado em administração industrial pela USP, ele é MBA pela Business School São Paulo, tem uma experiência imensa na área de supply chain, e todas as suas sub-áreas, né. Além disso, é um cara fantástico em outros sentidos também, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas está super envolvido em várias iniciativas humanitárias aí, que são, vamos dizer, atividades colaterais do Marcos, que eu admiro muito. O Marcos hoje, ele é vice-presidente de Global Manufacturing Strategy e Deployment da Johnson & Johnson Consumer, e, assim, pelo título vocês já viram, né, ele lidera toda a estratégia de manufatura e a execução da estratégia de manufatura para Johnson & Johnson, que é uma mega multinacional que todos vocês conhecem, nessa divisão de consumer. Marcos, muito obrigado por fazer tempo para a gente, é um prazer enorme estar contigo. O prazer é todo meu, é sempre uma delícia falar com você, Henrique, estou aqui à disposição e também para aprender com a nossa conversa. Beleza. Marcos, você tem experiência enorme, como eu mencionei agora há pouco, com a transformação de supply chain, com iniciativas de transformação de supply chain. em empresas de vários segmentos industriais, né, para mencionar algumas, Mayette Marelli, Grupo Fiat, né, Silvânia Iluminação, Silvânia Lighting, Rubbermaid, e, para não mencionar você como consultor estratégico da McKinsey, né, que trabalhou com muitas outras organizações. Você liderou, e eu vi isso, acompanhei de perto, né, acompanhando a tua carreira, você liderou transformações Lean em várias dessas, né, e eu queria explorar um pouquinho essa questão Lean associada à liderança de transformação Lean em supply chain. Eu queria que você, do teu ponto de vista de profissional experiente, executivo experiente nessa área, você explicasse para a gente por que a mentalidade Lean, né, é que todo mundo mais ou menos se acostumou, está comprovada em ambientes de manufatura, também é importante em supply chains. E, se você puder expandir isso um pouquinho, dizer para nós, na sua visão, se essas práticas Lean funcionam melhor em determinados ambientes, e, se sim, em quais deles? Só para iniciar a nossa conversa. Beleza, com certeza. Olha, Henrique, isso daqui, só essa questão já dá aí horas, né, de bate-papo, né? Verdade. Mas muito legal. Olha, veja bem, eu... Primeiro falando de supply chain, né, supply chain, eu acho que é uma maravilha da civilização, né, quer dizer, é uma criação de... da capacidade de cooperação humana, né, assim como são sistemas políticos, econômicos, né, supply chain é um deles, né, sistemas extremamente complexos, né, de onde se combinam fatores sociais, técnicos, econômicos, né, tudo em um sistema que a gente chama supply chain, né. A minha base, a minha escola foi Lean, né, e já nos anos 90, né, inclusive nem se falava, né, nem se chamava Lean na época, né, na época que era Toyota Production System, né, e alguns falavam Just in Time, Total Quality, vários nomes foram partindo, e depois, quando teve o livro, né, A Máquina que Mudou o Mundo, que pintou a terminologia Lean, né, que eu nunca gostei, inclusive, eu acho que não faz jus, né, o modelo, né, porque dá uma ideia de reducionista, né, que eu não acho que não tem a ver, não sei por que foi criado esse nome, mas enfim, pegou, e é esse o nome que a gente tem hoje, né. Mas eu, inclusive, na Johnson & Johnson, eu uso Toyota Production System, Demand Driven Supply Chain, outros nomes que têm mais a ver, ao meu ver, mas enfim. O sistema Lean, né, Toyota e tudo mais, ele é baseado em quê, né? Ele é baseado em, na visão de criar value chains, né, e com sistemas visando melhorar o fluxo de informações e físicos, né, e com sistemas produtivos de supply chain puxados, ou seja, começando pelo cliente, né, pelo consumidor, então, ao invés de ser plan, do, check, plan, source, make, deliver, né, começar de deliver, né, a gente fala muito de score model, né, mas começar de deliver, essa é a lógica, né, e também com uma base muito forte, centrada em pessoas, né, capacitando pessoas para pensar, para fazer problem solving, né, solução de problemas e melhoria contínua, né, e com um sistema muito simples, que o Toyota criou, que chama Pdc, que eu estava até me confundindo, né, plan do check action, né, então, a lógica, a lógica se adequa completamente em qualquer sistema operacional, seja ele de serviço, seja ele da indústria, e vários tipos de indústria, tem vários casos clássicos, né, de aplicação de Lean em serviços, né, em indústrias, setor hospitalar, setor hoteleiro, né, então, não, eu não faço nenhuma distinção, eu acho que não é correto dizer que se aplica mais para a produção discreta, repetitiva, eu acho que é uma questão do entendimento mesmo, né, dos princípios Lean. Então, essa é a minha visão disso daí. Beleza, beleza. Me conta uma coisa, Marcos, eu sei o quanto você dá de importância para a questão das pessoas nesses sistemas sociotécnicos maravilhosos que você mencionou agora há pouco, né, então, eu queria cobrir um pouquinho a questão da liderança em processo de transformação. como é que você, chegando numa organização, como é que você tira uma organização grande da inércia, de, às vezes, anos e anos de práticas, né, que as pessoas estão acostumadas, este é o jeito de fazer as coisas, e etc., na cabeça deles, para iniciar um processo de transformação, né, por onde você começa? Não sei, você chegou numa organização, falou, putz, agora eu preciso transformar isso daqui e fazer uma transformação Lean, porque eu acredito nos princípios Lean. Por onde que você começa? Quais são as três, quatro primeiras coisas que você faz quando chega? Olha, cara, é... Tomara que fosse uma ciência bem definida e clara, né, não é, né, é uma arte, né, muito complexa, inclusive, né, porque as variáveis são enormes, né, e muitas, né, e o fato também é que nós temos que diferenciar, né, dois tipos de situações, né, tem empresas que são, estão sendo criadas, né, e empresas que já foram, né, a gente fala Brownfield e Greenfield, né, é... Claro que numa empresa que já existe, consolidada e tudo mais, o sistema de transformação é muito complexo, claro, né, num sistema onde a empresa está sendo criada, está tudo no mundo na mesma vibe, né, a coisa está acontecendo lá. É claro que tem muitos outros desafios, né, eu não vou minimizar, mas como você vê aí, empresas é do tipo a própria Toyota, Amazon, Dell, Tesla, Apple, né, essas empresas foram feitas, né, junto com os empreendedores que criaram essas empresas, né, e eles têm lá a marca deles registrada e o sistema funciona em, né, em volta da visão desses gênios, né, eu diria, né, e que as pessoas abraçaram e foram atrás e criaram os sistemas, né. Numa empresa já consolidada, de um ser um caso, e tem, né, a maioria delas, né, é outra história, né, existe uma cultura formada, existem práticas e tudo mais, né, e aí, e aí que começa o desafio, né, a gente, a maioria das empresas tem esse modelo muito top-down, né, de cima para baixo, e que com muita formatação da comunicação, dos sistemas de projeto, né, declinação desses projetos e tudo mais, com uma insistência, né, no sistema de comunicação e marketing e tudo mais. Existem limitações muito grandes nessa forma de pensar, né, não que não dê resultado, né, mas vamos ser claro, para você ter resultado perene e de longo prazo, não basta essa comunicação de top-down, né, você pode ganhar os times e as pessoas num curto prazo, né, mas isso não é sustentável. então, o que eu penso e o que eu faço, né, eu tive em várias situações, Henrique, vários funcionários, outras não, então, eu pude sempre comparar, né, tive em todos os continentes e culturas muito diferentes, línguas diferentes e situações também muito diferentes, né, uma coisa também é fazer processo de mudança numa coisa aparentemente muito positiva, né, e outra coisa é processo de mudança nas situações difíceis, né, fechamento de uma unidade, né, tratamentos com, tratativas com sindicatos, pesadas e tudo mais, eu tive em todos esses tipos de situações, mas o que eu procuro fazer? Primeira coisa é definir uma visão que conecta com o coração das pessoas, né, eu acho muito importante conectar com a emoção das pessoas, então, você traduzir aquela visão e mexer com o emocional das pessoas. A segunda coisa é ensinar a visualizar, né, aonde é que a gente quer chegar, né, e fazer com que as pessoas queiram experimentar o novo, né, queiram experimentar para chegar nessa, nesse ponto que você está falando, e esse é o papel, eu acho, de um grande líder, né, de mostrar essa visão e de traduzir isso, né, em uma linguagem simples. A outra coisa é fazer vários pequenos experimentos, né, e colocar uma cultura de experimentação constante, né, e que seja um aprendizado contínuo. E a Toyota faz isso muito bem, né, e muitas outras empresas fazem isso muito bem, de experimentar e não ter medo de experimentar e fazer várias vezes isso, e, mais importante, a cada experiência, aprender com ela, né, algumas vão funcionar, outras não, e aprender, a coletividade aprender com essas experiências. E, claro, né, isso não quer dizer que não deva haver o rigor, né, dos processos de mudança, quer dizer, precisa de project management, precisa de timelines, né, desculpa, eu estou falando muita coisa em inglês aqui, mas é o que me vem em mente, né, porque eu acabei de sair de reuniões em inglês hoje, muita comunicação, muito treinamento, muita coisa, tudo isso é muito importante, também, né, ter o rigor, mas não suficiente, né. E, por fim, Henrique, linguagem simples, né, muito importante, cara, a gente vai ficando sofisticado, né, nas coisas que a gente aprende, fala, escuta, e acha que, né, falando sofisticado, vai dar um efeito melhor, é muito pelo contrário, né, tem que ter uma linguagem muito simples, tem que conectar diretamente com as pessoas e com o coração, tá certo? Interessantíssimo. Putz, quanto insight bacana. Marcos, agora eu queria falar um pouquinho, justamente, estou completamente associado com isso que a gente está conversando, né, mas em todo o processo de mudança, existe a tal da resistência à mudança, né, que é uma sensação humana que muitos de nós experimentamos, né, é sempre doloroso mudar, é doloroso crescer, é doloroso mudar de direção, né, como é que se lida, como líder de transformação, com a resistência à mudança? O que é mais importante, né, alinhar os incentivos das pessoas mudando as métricas, é persuadir, é comunicar, é treinar, como é que você lida em geral quando você identifica, tanto para, assim, identificar a resistência à mudança, saber quem está resistindo ou não, e como é que você traz essas pessoas para deixar de resistir tanto? Muito legal, cara. E tem tudo a ver, né, com o processo de transformação, né, que é resistência à mudança, né, inclusive uma palavra pesada, né, porque... Bom, é o seguinte, cara, quem se sente confortável com mudança, né? Ninguém, né? Eu te digo uma coisa, a cada momento que eu tenho que trocar esse aparelho aqui, ou o sistema operacional desse aparelho aqui, eu tenho horror, eu não durmo, entendeu? Quando eu me falo lá na empresa que o meu sistema tem que trocar o laptop, né, porque a cada um ano, dois anos tem que trocar, eu falo, pelo amor de Deus, isso aqui vai me dar uma dor de cabeça e tudo mais, e é natural, né, a gente não gosta, né, a gente gosta do conforto, né, uma coisa que irrita, né, e tudo mais. Imagina quando mexe no nosso trabalho, né, mexe no ambiente, na forma de trabalhar, né, na sua rotina. Até o risco de perder o emprego, né? Com certeza, né, a gente está sempre em teste quando tem uma mudança, né, isso mexe com, né, a nossa segurança e tudo mais. Então, a resistência à mudança, ao meu ver, está sempre ligado a aspectos não racionais, né, mas a aspectos de medo, de desconforto, de status, de poder, né, que mexem com isso, né, e o que que, entendendo isso, né, o que que eu acho que deve ser feito, né, é fazer atividades, ações que vão contra, ou que vão em direção a esses itens que eu acabei de falar, entendeu? Quer dizer, ao medo, o que que a gente faz? A gente tem que conversar, tem que escutar, tem que entender as aflições, né, se é o desconforto de aprender de dar uma coisa nova, é claro que ensinar, é dar coaching, né, sponsor e tudo mais. Enfim, passar muito tempo, né, convivendo com a mudança e convivendo com equipes e pessoas. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o que, o como fazer do que o que fazer, né, muito mais com o how do que o what, né. É claro que, eu não quero pintar o quadro como se fosse só isso, porque, claro, que vão ter pessoas, organizações que são contra mesmo e que vão jogar contra e tudo mais, e a gente tem que entender isso e tem que remover essas barreiras e tudo mais. Mas eu tomo do princípio, sempre, sempre, que todo ser humano é bem-intencionado. Todo ser humano, em qualquer nível de uma organização, quer fazer um ótimo trabalho, ninguém chega na empresa dizendo hoje eu vou fazer um péssimo trabalho, né. Não existe isso. A gente quer fazer coisas boas, né, a gente quer fazer coisas grandes e a gente tem como índole de ser honesto, de ser, né, de ter civilidade e tudo mais. Então, a gente tem que tomar isso como princípio, né, então, não tem uma situação adversária, né. Então, as pessoas precisam entender a mudança e participar junto com a mudança, né. Eu acho que, quando tem esse enfoque autêntico, honesto, a resistência é muito menor, né. Você é um humanista, né, Marcos? Fica alto e claro no teu discurso em cada uma das respostas. Muito interessante. Deixa eu te fazer uma última pergunta aí no aspecto de transformação e depois a gente faz umas mais curtinhas. Transformar é uma coisa, né. Você faz um projeto de transformação, você faz um esforço concentrado para persuadir, para treinar, para conversar, gastar tempo com as pessoas, que nem você falou. Fica todo mundo animado aí. Tá bom, muda, né. Então, agora a gente vai ser muito mais lean, novas práticas e etc. Mas, puxa, às vezes, velhos hábitos são duros de morrer, né. Eles voltam. Como é que faz para que esses velhos hábitos não anulem aí os ganhos das mudanças conseguidas no esforço de implementação das mudanças, né. naquele ânimo inicial e etc. Como é que como é que é a manutenção? Parece ser um pouco mais difícil de manter as pessoas envolvidas do que sensibilizá-las para a mudança, né. Com certeza, cara. Eu vou te falar. A sensibilização para a mudança, né, embora tenha o desconforto e a resistência à mudança, essa é a etapa mais fácil, hein. Porque, na verdade, Henrique, com uma... Se a gente fizer uma boa conexão com as pessoas, como eu falei antes, né, e se a gente tem uma missão de mudança clara, todo mundo quer seguir uma missão de mudança clara, promissora, um futuro melhor, né. Todo mundo quer seguir, né. Isso a gente vê com líderes que tem, né, no mundo empresarial, social, econômico, e tudo mais. É muito fácil, na verdade, a gente mobilizar, né, para a mudança. A gente aprende a fazer isso, né. E o que é muito triste é que, às vezes, se usa isso para o lado errado, né. Mas é muito fácil. E se cria, né, essa... esse ânimo, né, para a mudança e a gente coloca todas as peças, né, no lugar certo e tudo mais e começa. mas muito mais difícil é manter, né. Por várias razões. A primeira delas, cara, que eu sempre penso, é, assim, as pessoas numa organização, elas estão sempre nos observando, né. Líderes de qualquer nível estão sempre observando. E quando a gente não é autêntico ou quando não há coerência com o que se falou, né, o que se fala e com o que se faz, começa a desafiar a sustenabilidade, né. Então, a primeira coisa é a coerência, né. A segunda também é a capacidade de ser vulnerável, né. Porque esse é o perigo com líderes também, né. Nós, líderes, a gente tem muita intensidade, né, muita assertividade e tudo mais. Ter a capacidade de escutar e de aceitar o erro, de dar um passo para trás e tudo mais, é uma grande demonstração de capacidade, né, humana, né, de conexão, porque as pessoas se conectam, né. Todo mundo sabe que nada é perfeito, que você vai errar. E a hora que você fala isso, beleza, cara. As pessoas adoram, né, porque se conectam e mostram que você é humano, né. Inclusive, isso me leva para um outro ponto, né, desse negócio do mito, né, do líder, né. Eu estou cansado de ver essas apresentações, né, que começam com quotes, né, cotações, né, de líderes. E aí vem lá o general não sei o quê, o grande político não sei o quê, o Bill Gates, é isso, é isso e aquilo, né. E eu falo, mas é um absurdo, né, porque eu acho que ao invés de conectar, desconecta, né, porque são coisas irreais, utópicas, né, você está olhando aqui e você fala, mas eu não vou ser isso, né, eu não vou ser essa pessoa, né. Eu prefiro muito mais pensar que o líder é a pessoa que pega três ônibus por dia para ir, para voltar, que chega com sorriso no rosto, que quando vê um problema de qualidade, traz para a gente, traz uma ideia junto. Esse é um grande líder, né, inclusive quando volta para casa faz um trabalho fantástico de comunidade e tudo mais, né. Enfim, essa vulnerabilidade, né. O segundo aspecto da manutenção é claro, que é o rigor, né. Eu sou um super engenheiro careta nesse sentido, eu sou chato mesmo, penso sempre em processo e tudo mais, eu acho que é muito importante ter o rigor, né. E a disciplina, né. A disciplina, cara, porque a gente mexe com um sistema, como eu falei no início, extremamente complexo, muitas variáveis, né, e tudo mais, se não tiver rigor, disciplina, né, processos e tudo mais, a coisa desanda, né. E um último ponto também, muitas causas de falta de sustentabilidade nas mudanças estão nos líderes e nas empresas na parte alta. é muito comum, entram novos líderes, entram novos slogans, entram novos programas e tudo mais, e as pessoas ficam confusas, né. É claro, né, parece, né, que nem político, né, em cidades que mudam, mudam tudo, né. Esses, Lean e tudo mais, são coisas para longo prazo, nós estamos falando de dois, três anos, nós estamos falando de dez, vinte, trinta anos, né, uma Toyota está fazendo isso para sempre, né, e várias outras empresas que eu falei. Não pode depender do estilo das pessoas que entram, né, ou das ambições, das agendas pessoais das pessoas. E isso também é uma grande causa, né, de falta de sustentabilidade dos programas, né. É isso aí. Interessante isso. Estou anotando um monte de pontos aqui, interessante. Marcos, deixa eu te fazer umas perguntas que são as perguntas do público, da audiência, né, que são muitas vezes profissionais mais júnior ou estudantes de engenharia de produção, estudantes de outras engenharias de administração. Então, assim, eu queria que você me dissesse o que você busca nos membros do seu time, né, em outras palavras, quais são as principais características pessoais e habilidades adquiridas que um jovem profissional começando, né, a fazer uma carreira em supply chain deveria ter. Legal, legal. Adoro esse tema, cara, porque eu adoro desenvolver talentos, né. Adoro participar de sessões, de trocar ideias, experiências e tal, porque eu acredito muito nisso e eu também, eu acredito que eu cresci muito na minha carreira participando de sessões assim também, né, com ótimas pessoas na minha vida. O que que eu olho, cara? Primeira coisa, tem que ter profundidade conceitual, tem que ter, né, tem que estudar, tem que se atualizar, tem que, tem que saber, tem que ter conceito, né, é muito importante. Supply chain é complexo, não adianta só ter carisma e bom senso, tem que saber do assunto. segundo aspecto que eu sempre olho num talento é a inteligência emocional. Supply chain é um ambiente que lida com pessoas agora e no futuro e vai ser sempre assim, então, ter a inteligência emocional, saber lidar com pessoas, acabamos de falar, né, de várias coisas de mudança e tudo mais, é fundamental. Muito importante ter também humildade e a gente fala também o viés de trabalhar próximo aos processos, né, a gente fala em Toyota, a gente chama de Gemba, né, de estar onde as coisas estão acontecendo. Eu sempre falo para os jovens talentos que, quando eu estou dando coaching, né, eu sempre falo, olha, supply chain, meu amigo, não é feito em escritório, a gente está em escritório e quando a gente está em escritório, eu, pessoalmente, estou incomodado, né, porque não é onde as coisas estão acontecendo, está acontecendo onde as pessoas estão tocando produtos, recebendo material, né, calibrando máquinas, falando com clientes, com fornecedores e tudo mais, é lá que a coisa está acontecendo, né, e quando a gente está em escritório, a gente não está conectado, né, então tem que também ter essa visão muito humilde, né, pensar que é lá que as coisas vão... A gente trabalha, né, vamos deixar bem claro, né, nós líderes trabalhando para as pessoas no processo produtivo, né, e não ao contrário, né, tem que tomar isso, cuidado. E, por fim, cara, mais dois pontos que eu gostaria de falar também. A ambição é muito importante, a ambição positiva, é claro, né, de querer crescer, de querer fazer acontecer, de ter curiosidade, né, muito importante, né, o aspecto da curiosidade, de se questionar, de perguntar, né, a gente aprende muito, né, com a curiosidade. Exposição de aprender, né? Exposição de aprender, cara, e isso requer energia, né, claro, você tem que, né, estar disposto, né, a ouvir, a ter perguntas e tudo mais. E o meu último ponto, né, eu olho muito para o aspecto de diversidade e inclusão. A gente fala de DNA, né, em inglês, né, diversidade e inclusão. É um aspecto fundamental, a gente, né, lida com pessoas, aspectos econômicos, sociais, e ter a capacidade, principalmente, de inclusão, né, porque a diversidade é fácil criar, né, mas inclusão é muito difícil, né, porque a gente vai tender a sempre se aproximar das pessoas que são iguais a nós, né, e vai excluir o resto, que é uma tendência humana. A gente tem que ir contra isso, porque as ideias novas vão vir, normalmente, de pessoas que pensam diferente da gente, né, então, essa é uma outra característica muito importante e muito difícil de ter. Bacana demais. Marcos, quais são as perspectivas de empregabilidade e supply chain? Quer dizer, as pessoas vão ser substituídas por tecnologia, não? No médio prazo, nessa área? Não, não. Bom, as pessoas vão ser substituídas sempre, né, para deixar claro. Um longo prazo, com certeza, por isso que eu falei no curto. É, a pessoa sempre vai, sabe, principalmente pessoas que não mudam, né, claro, o progresso traz mudança e se a gente não muda junto com o progresso, a gente fica obsoleto. Então, é uma tendência óbvia, né, acontecer. Agora, o supply chain, cara, é a bola da vez, né? Supply chain é a bola da vez. Eu tive até um período, né, quando eu fiz engenharia de produção e tal, era uma fase do auge também, né, com o sistema automotivo que veio e tudo mais, e depois deu uma acalmada, né? Eu acho que houve uma percepção de que com esse negócio de transferir produção para a Ásia e tal, que você poderia tratar sistemas produtivos, né, como uma commodity, né, e se desconectar disso daí, né, como um mal necessário e tudo mais. Agora, não, né? A supply chain, manufatura e tudo mais, em muitos casos, é o business, né? É o business. você pega uma Amazon, Uber, um Airbnb e tudo mais, são empresas de supply chain, né? Quer dizer, o marketing está por trás, mas, cara, é o supply chain que faz essas empresas acontecerem. Então, tecnologia aliada ao supply chain e tudo mais, está aí para ficar, eu acho que supply chain é a bola da vez, e não, a pessoa que está atualizada e continua crescendo nesse meio, não vai estar obsoleta, não. Beleza. A gente cobriu aqui uma terceira pergunta que eu teria, então, eu queria não deixar de aproveitar a oportunidade, Marcos, de te pedir para falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você faz em paralelo com essa liderança de supply chain, etc., esse trabalho humanitário que você faz. Com certeza, não, e obrigado pela possibilidade, eu, como trabalho sempre em muitas regiões, situações e tudo mais, mexo muito com pessoas e tudo mais, a gente fica muito próximo com a realidade das coisas, e isso nos faz ficar, por incrível que pareça, muito mais humildes, isso é até curioso, a gente cresce na vida e na carreira e a gente fica mais humilde, e não mais... Algumas pessoas ficam. É, bom, deveriam ficar, né? Mas, enfim, eu vejo muita necessidade de fazer trabalhos humanitários, né? Isso não é por mim, é pelas pessoas que necessitam. E a gente tem um trabalho muito lindo que está acontecendo, né? É uma associação que chama Fraternidade Sem Fronteiras, uma associação brasileira, inclusive, que faz trabalhos lindos no Brasil, mas muitos na África, várias campanhas organizadas com um impacto muito grande, uma linguagem muito simples, você vê, Fraternidade Sem Fronteiras, é uma coisa bonita, né? E uma transparência muito grande, né? O dinheiro, né? De doações ou atividades, eles vão diretamente para uma campanha, se executa a campanha, se vê, se vê o resultado e passa para frente, né? Não é que se dá o dinheiro, não se sabe para onde vai. Então, nós estamos com uma campanha muito importante de criar cinco polos de centros nutricionais na parte do sul da ilha de Madagascar, 1.600 crianças estão morrendo por falta de comida, porque, claro que, com o Covid e várias outras coisas, a situação ficou devastada nessa região e tem crianças que têm que andar 20 quilômetros por dia para ter um trato de comida. Isso é inaceitável, a gente não pode aceitar. Então, tem essa campanha muito simples, gente, com o meu nome aqui, basta entrar no LinkedIn, vocês vão ver lá o meu contato, Marcos Pagani, Johnson & Johnson, tudo vocês vão ver de cara e eu tenho vários posts lá da campanha e quem tiver, inclusive, mais interesse, quiser participar e se engajar, basta, basta conectar comigo e vai ser um grande prazer. E obrigado pela oportunidade aqui. Essa iniciativa é linda, eu conheço mais ou menos, você me apresentou a ela, é emocionante mesmo. Marcos, se você me permite, deixa eu fazer uma espécie de um apanhado geral da nossa conversa aqui, se eu perder algum ponto, você, por favor, me suplementa. O que eu aprendi da nossa conversa aqui? Que a lógica de Lean, de se pensar Lean, de melhoria contínua, de combate a desperdício, de puxar a partir, quer dizer, trabalhar a partir do cliente, etc., não é privilégio de setores industriais, né? Tem muitas iniciativas, como você mencionou, na Lean Healthcare, né? Serviços de saúde, em hospitalidade, escritórios, e vai por aí afora. Então, a lógica Lean veio para ficar e não é privilégio de determinados setores. Outra coisa que eu achei interessante, você enfatizou em vários pontos, né? Que liderança está longe de ser uma ciência apenas, é uma ciência, mas é uma arte também, né? E liderança Lean, você falou, para novas empresas é uma coisa, tem os seus desafios, mas não tem a cultura já estabelecida, etc., que tem que ser mudada. para organizações já existentes, para Brownfield Sites, é muito mais desafiante, né? E eu achei muito interessante você falar, porque é uma linguagem que a gente em engenharia às vezes se desacostuma um pouco, né? Mas essa questão de você dizer para que a transformação tenha viabilidade e sustentabilidade, você precisa fazer com que a visão se conecte com a emoção das pessoas envolvidas. às vezes a gente em engenharia acha que só com lógica as coisas funcionam, né? Você está chamando a atenção para o seguinte, não, não, não. O que vai fazer as pessoas mudarem ou não é mais a emoção do que a lógica, né? Então, conecta com a emoção. Ensinar a visualizar, ensinar a pessoa a visualizar um futuro onde ela queira chegar, né? Quer dizer, olha o que tem para você aqui nesse futuro interessante, de forma que as pessoas queiram experimentar o novo, né? E não resistam tanto. O teu encorajamento para vários pequenos experimentos, né? Encorajar os pequenos experimentos, criar uma cultura de experimentação em que as pessoas não tenham medo de errar e usem o erro como ferramenta para aprendizado, né? Achei bem interessante isso. Embora você também tenha deixado claro que isso não tira a importância de todos os aspectos mais formais, gerenciais, project management, né? Gestão de projetos, programas, schedules, treinamento, tudo isso aí tem que estar lá. Mas se não houver uma conexão com o emocional das pessoas para a mudança, a favor da mudança, isso não vai acontecer. Outra coisa que você chamou a atenção e achei interessante é a linguagem simples, né? Às vezes a gente acha que vai ser mais persuasivo se tiver uma linguagem empolada, uma linguagem complexa, porque às vezes a lógica é assim, bom, se eu falar de um jeito complexo, dá a impressão que eu sou esperto para chuchu e a pessoa confia. Não, desculpe, fala simples, né? Me explica como se eu tivesse seis anos de idade, né? Eu costumo perguntar para os meus alunos às vezes isso. Outras coisas que você falou, Marcos, que eu achei interessante em relação à resistência à mudança, né? Aspectos que não são racionais, de novo, ligados à emoção, né? O medo, desconforto com a mudança, o medo de perder relevância, o medo de perder o emprego até, né? E você falou, não tem outro jeito, a gente tem que usar uma persuasão, tem que usar treinamento, mas acima de tudo, tem que gastar tempo com as pessoas, né? Gastar tempo com as pessoas, assumindo que o ser humano tem boa intenção, né? E indo atrás mais dos porquês da resistência do que quais as resistências, né? Entende emocionalmente por que a pessoa está resistindo, vai ficar muito mais fácil de você endereçar a história. Outra coisa que você falou interessante, eu achei, foi que a manutenção, às vezes, é mais difícil do que criar o momento para a mudança, né? E algumas, enfim, alguns remédios para isso eu achei interessante, né? A liderança pelo exemplo, né? A questão da consciência, da sistemática comunicação no sentido da coerência, de manter aquela mensagem que você quer dar. Depois, a capacidade de ser vulnerável, isso é interessante também, como uma forma de você se conectar emocionalmente também, né? Porque mostrar a tua humanidade, mostrar a tua vulnerabilidade não é uma fraqueza, ao contrário, é uma força por que você vai se conectar e a partir da conexão que você consegue as mudanças, né? De certa forma. E, é claro, não deixando de lado a questão do rigor, né? E da humildade, né? Que você falou também, que eu achei muito interessante. Ter a humildade de reconhecer as coisas que a gente não sabe e essa disposição para aprender. O que veio também na tua resposta sobre o que você procura num membro da tua equipe, né? E você falou muito claro, proficiência conceitual é um dado, assim, tem que estar lá, você tem que entender da estatística, você tem que entender das técnicas, você tem que entender da matemática, dos conceitos, matemáticos ou não, envolvidos. Mas, inteligência emocional, talvez mais importante do que a inteligência tradicional, do quociente de inteligência, né? Humildade de estar constantemente próximo do processo, não ficar achando que você, olhando lá do satélite, vai conseguir liderar supply chain, porque não é aí que a coisa acontece. Ambição, né? Mas ambição e curiosidade no sentido positivo da história, não pisar nos outros para subir, mas a ambição no sentido de ter a curiosidade e um aspecto importantíssimo que é da inclusão, né? Você conseguir ter a humildade e a permeabilidade para aceitar a inclusão, para aceitar a diversidade e que a diversidade, na verdade, ela traz mais riqueza do que a homogeneidade, né? E eu gostei muito de você falar, supply chain é a bola da vez. Então, moçada, se vocês estão pensando numa carreira, supply chain é promissor, não tem nada de ruim. Faltou alguma coisa, Marcos? Então, olha, cara, a gente também fala muito de tecnologia hoje em dia, né? Claro que a gente está nessa nova onda de tecnologia, né? O mundo é feito de ciclos, né? É impossível não trazer a tecnologia, o papel da tecnologia, né? Em tudo que está acontecendo, né? E tem que tomar cuidado também nesse aspecto. Não é que a tecnologia substitui as práticas, né? Ela tem que potencializar as práticas. muito importante isso, hein? Entender. Porque tem jovens talentos que chegam e falam assim, ah, então não é mais linha, é industry 4.0, né? Tecnologia, e vamos embora. Não, não, não. Tecnologia aplicada da forma errada é a pior coisa que existe, né? Além de ser custosa, ela vai quebrar o sincronismo da sua cadeia, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Que traz o aspecto que você estava falando de liderança. uma das palavras que se usa muito hoje, né? Em tecnologia, que é um buzzword que a gente fala, que é control tower, né? Você vê, eu detesto essa palavra, eu na empresa não uso, né? Porque dá essa ideia de que pessoas lá em cima, né? Vão ter lá, receber as informações, apertar o botão e tudo se resolver embaixo, né? Eu chamo isso de enabling tower, né? É processos que vão... O nosso papel de líder não é controlar, é enable, né? É capacitar, possibilitar. Remover barreiras, né? Perfeito. Então, também na visão de tecnologia, né? Tecnologia não é feita para líderes olharem o processo e dizer está bom ou não está bom. É o contrário. Ela é feita para pessoas que estão atuando, né? para melhorar a capacitação delas e tomar decisões a todo momento, né? Então, só queria dar esse enfoque, né? Porque a tecnologia está em volta em tudo que a gente faz e também impacta nos modelos de produção e de liderança, né? Perfeito, Marcos. Marcos, eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Eu sei que não é fácil, mas, como de costume, aprendi muito com a nossa conversa, como aprendo sempre quando a gente conversa. foi muito interessante, acho que muito valioso para a nossa audiência. Muito obrigado, Marcos. Com certeza, né? Obrigado, Henrique. Estou sempre à disposição para a audiência que quiser também, como eu já falei, tem o meu LinkedIn, vamos continuar a conversa e espero a gente poder fazer outras sessões aí no futuro, tá bom? Maravilha. Pessoal, toda segunda-feira, 19 horas, tem uma nova conversa como essa que tivemos agora com o Marcos, com insights preciosos de profissionais de peso muito experientes, muito dispostos a compartilhar com a gente esse conhecimento todo. Então, espero vocês na próxima segunda-feira, 19 horas. Um abraço. e aí O que é isso?